Salve, salve, Stalkers! Hoje vamos falar de um mod que, infelizmente, encerrou seu projeto. Hoje vamos falar de Stalker Legacy of Times. Eu sou Tiozen e bem-vindos ao canal TiozenBR. Curte Stalker? Então curta a página Stalker Brasil. Stalker Legacy of Times é um projeto inspirado no universo Stalker. A ideia era fazer a zona no motor da CryEngine 2. Na última década, muitas equipes queriam transferir o jogo Stalker para o motor da CryEngine. Mas, infelizmente, nenhuma delas fez um lançamento completo no momento. A equipe diz que muitas pessoas ainda não acreditam que isso é possível. Eles querem convencer do contrário, de uma vez por todas. Desde o início do desenvolvimento, em 2016, o objetivo era fazer um mod completo, de alta qualidade, baseado no universo Stalker. No projeto, o jogador estará na pele de um engenheiro militar, que roubou um flashcard com dados ultra-secretos de um bunker. Por ele ter roubado algo valioso, ele é perseguido e acaba chegando nos territórios do terceiro quadrante da zona de alienação de Chernobyl. Agora, ele precisa encontrar apoio entre as facções e se familiarizar com a realidade da zona. Descobrir quais informações estão escondidos no cartão e se os segredos estão conectados com a zona. Aplique seus conhecimentos e suas habilidades para chegar ao fundo desse mistério. Ou morra em anomalias, ou pelas garras de mutantes tentando sobreviver. As principais características do projeto era Explorar os territórios ao nordeste da usina nuclear de Chernobyl, perto da fronteira com a Bielorrússia. Um mundo aberto com cerca de 4 quilômetros quadrados, incluindo instalações subterrâneas com seus próprios segredos. Enredo contínuo com uma grande variedade de missões secundárias. Implementação de sistema de negociação, modificação de armas e criação de equipamentos. Novas anomalias, novos artefatos, sistema de pesquisa de artefatos revisado e aprimorado. Novos mutantes e os antigos retrabalhados. Encontros aleatórios, resolvendo quebra-cabeça e participando de eventos lendários. Alguns sistemas usados na trilogia, já implementado como Busca de artefatos usando o detector Carregar o detector na tomada Parafusos, anomalias, alguns mutantes, entre eles sanguessugas, zumbis e poltegaste Comportamento de NPCs no acampamento Dormir em áreas designadas Máscara de gás para áreas tóxicas Diálogos Serão posteriormente retrabalhados Inventário de teste Versão em texto Consumíveis Primeiros socorros Comida enlatada Vodka Antirradi Radiação Fome Sangramento Futuras implementações Um sistema de RPG completo Inventário Saque Negociação Diálogo Etc Fabricação do equipamento Que lhe permitirá explorar lugares antes inacessíveis Artefatos com efeitos positivos e negativos Áreas interativas com as quais você pode interagir usando uma variedade de itens Por exemplo Para abrir algumas caixas Vai precisar de um pé de cabra Nome dos locais em inglês Os criadores do projeto anunciaram um encerramento e compartilharam a última beauty nas redes sociais A equipe falou Abre aspas Olá amigos Nossa jornada chegou ao fim Não era exatamente como imaginei Mas o que fazer? Eu compartilho o mais íntimo Aquilo que me impulsionou nos últimos 3, 4 anos Obrigado por nos apoiar todo esse tempo Foi muito legal Obrigado a todos que acreditaram em nós e nos ajudaram Quero me desculpar por decepcionar vocês Mas, às vezes, a realidade é injusta Em geral, baixe, jogue Se houver desejo e oportunidade, modifique-o Todas as fontes estão disponíveis Você pode usá-las como quiser Bem, é hora de dizer adeus Boa sorte a todos Não se esqueça de nós Quem sabe, talvez eu te veja de novo em algum dia Fecha aspas Bom, quem quiser baixar a última versão Eu vou deixar o link no comentário fixado Agora, o que esperar da última versão compartilhada A build compartilhada de Stalker Legacy of Times Tem Um novo mapa elaborado O início da trama com missões paralelas Mecânica de extração de artefatos Radiação Máscara de gás Anomalias e parafusos Mutantes como sanguessugas, zumbis e potegastes Com mecânicas únicas Anomalias únicas E alguns outros recursos E esse foi o vídeo, pessoal Se gostou, deixa aquele like e se inscreva Isso vai me ajudar muito Compartilhe com seus amigos E Good Hunter Stalkers 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 E Good Hunter Stalkers